E aí moçada linda do meu canal do YouTube, aqui quem fala sou eu, Josiel do YouTube, tá certo? E nesse vídeo eu tô aqui pra mostrar a vocês o desafio. É, me desafiaram na rua, dizendo que eu não comia daquele jeito que eu comi no outro vídeo que eu tenho, na sopa, até o fim. Então, eu fiz esse vídeo pra mostrar a vocês que eu como realmente até o fim. Você tá ligado quantos ovos aqui tem mais ou menos? Olha só. Você sabe mais ou menos quantos ovos aí tem? Eu vou mostrar se eu como ou não. Começando. Nesse vídeo eu peço a vocês que deixem o joinha de vocês. Se inscreve no meu canal, que se não tá inscrito. Compartilhe e comente. Eu quero mais um pouquinho. Eu quero mais um pouquinho. Eu quero mais um pouquinho. E aí E aí E aí Tchau. Vamos lá. 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 E deixa o joinha.